Eu não esperava por isso, estou muito feliz e só tenho a agradecimento. Eu não tenho nada para falar porque vocês são maravilhosas, não tem palavras para explicar. Vocês são incríveis, eu amo vocês, todos vocês. Obrigada. Lindo. Vai lá, gente. Pode bater palmas aí, pessoal. Ai, que da hora. Isa, eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na sua família. Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Galera, eu não sei se vocês já ouviram, mas... Se alguém já ouviu, solta a voz e canta, mas canta bem alto. Quero ouvir, ó. Parabéns para você. 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 E eu faço um convite pra vocês Um por um de vocês dando um beijo e um abraço da Isa Bora cumprimentar a Isabela E eu faço um beijo e um beijo Parabéns Isa por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Você tá fazendo 13 anos, aproveita Porque daqui 5 anos você vai conhecer uma palavra chamada boleto Quando você fizer 18 Então aproveita, curte Quero muito agradecer a sua família por me dar o privilégio de estar aqui Agradecer a Kelly Flores que forneceu o buquê pra gente Muito obrigado a todos vocês Agradecer a Ode Sorvete que cedeu espaço Pra gente tá fazendo essa homenagem aqui Pessoal, agradecer ao pessoal da RR também ali Que vocês estão tomando uma ali Obrigado de verdade Pra encerrar essa homenagem Um abraço de Palminha E é isso aí pessoal, mais uma loucura de amor Dessa vez A gente fez aqui O Taquera Que tá pedindo o estado de Corinthians aqui Pra celebrar O aniversário da Kelly Da Isabelle Isabela, completou 13 anos Essa é a nossa forma E esse é o nosso jeito de fazer loucura de amor Uma loucura de amor Pra pessoa ter orgulho do que tá recebendo E não vergonha Não trabalha pra pagar mico Quer pagar mico? Contrate empresa ruim Contrate uma empresa ruim Você vai receber coisa ruim Por isso que eu sempre falo Alguns presentes tem preço O nosso tem valor Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu